Glórias a Deus queridos, vamos fazer leitura da palavra de Deus, veio para ouvir a voz do Senhor, então já chega declarando, fala porque teu servo ouve, fala porque tua serva ouve Senhor e eu sei que Deus vai falar com você, queridos pega a palavra de Deus aí e abre comigo em Jeremias capítulo de número 30 versículo de número 17, o Senhor é aquele que fala com você nesse exato momento, é uma promessa de Deus sobre você, toma posse, recebe, é uma palavra profética e eu creio que ela se cumprirá na tua vida olha o que diz a palavra do Senhor porque restaurarei a tua saúde e sararei as tuas chagas, as tuas feridas, diz o Senhor, pois te chamam a enjeitada, dizendo, é seão, por quem ninguém mais pergunta aqui o Senhor está lançando uma promessa sobre o seu povo e ele está dizendo, hoje está ferido né, hoje está machucado, hoje está dolorido mas eu te restaurarei, eu não sei como está a tua vida aí, eu não sei por quais lutas você tem passado, eu não sei o quão ferido e machucado você tem estado mas de uma coisa eu tenho certeza, o Senhor é aquele que te visita com restauração e eu quero profetizar essa restauração sobre você se é pra você, declara, o meu Deus me restaura, o meu Deus me restaura, o meu Deus me restaura quando você faz isso, você dá legalidade pra essa palavra se cumprir na tua vida você está trazendo a palavra profética pra você, está agarrando ela e tomando posse então em nome de Jesus, entenda, você vai ser restaurado, você vai ser restaurado pra glória do nome do Senhor não importa o quanto te feriram, não importa o quanto te machucaram, não importa o quanto fizeram contra a tua vida talvez com tramas, com artimanhas, com ciladas, talvez laços foram lançados sobre você de repente, olha aqui, tapetes foram puxados e você foi ao chão causando feridas tremendas mas tem uma restauração de Deus chegando pra tua vida tem uma restauração dos céus chegando pra você, receba em nome de Jesus toma posse em nome de Jesus, declara aí, é pra mim esta palavra é pra mim esta palavra, Jesus aqui o Senhor está falando, restaurarei a tua saúde queridos, saúde ela não é somente física ela é emocional, ela é espiritual você está entendendo? você está entendendo? olha aqui, talvez tem gente que está dizendo assim missionária, a minha saúde está fragilizada são tantos problemas, tantas preocupações tantas inquietações que você tem no teu coração tanta coisa pra solucionar tanta coisa pra resolver tanta gente pra dar suporte tem gente que está sugada aqui tem gente que se pudesse sentar comigo e falar hoje, você ia dizer eu estou sobrecarregado eu estou sobrecarregada é tanta gente que depende de mim é tanta gente que eu tenho que dar auxílio é tantas pessoas que eu tenho que dar suporte é tanta coisa que eu tenho que resolver que eu não estou aguentando mais aí o que que acontece? a tua saúde emocional, ó, fica abalada a tua saúde psicológica a tua saúde espiritual a tua saúde física sente tem gente que sente no corpo os pesos emocionais que carrega tem gente que sente na pele na carne, literalmente literalmente os pesos que você carrega aí neste lugar as responsabilidades que você tem tem gente, olha aqui que está ouvindo aqui a palavra de Deus talvez seja pra você e toma posse aí que Deus está te restaurando talvez você tenha tido queda de cabelo talvez você tenha tido a tua pele a textura da tua pele tem mudado talvez, olha aqui você tenha sentido o teu corpo o teu corpo reagindo de uma maneira de uma maneira negativa os pesos que você tem levado dores no corpo dores nos ossos talvez dores no estômago você está entendendo? tem gente que está aqui ouvindo a palavra de Deus está entendendo muito bem o que Deus está falando porque é o que você tem passado os pesos da responsabilidade que você tem vivido aí as pressões que o mundo tem te feito aí tem feito você adoecer não somente fisicamente mas emocionalmente psicologicamente você tem se sentido doente doente você tem dito não, meu corpo não está do jeito que é normal a minha mente não está do jeito que é normal você esquece as coisas você fala uma coisa aqui quando chega ali você já não lembra mais você bota uma coisa aqui quando vai buscar já não sabe mais cadê você está entendendo? você está desgastado está esgotado tem gente que está esgotada física espiritualmente emocionalmente e psicologicamente você está esgotado mas eu quero profetizar uma restauração na tua saúde recebe essa restauração agora porque o inferno quer minar as tuas forças mesmo ele quer ver você olha aqui aduentado de todas as maneiras possíveis abatido mesmo não importa você pode você pode se arrumar mas quando você olha no espelho é um olhar abatido é um semblante abatido é cansaço é exaustão é você tem estado doente doente na alma doente no corpo mas em nome de Jesus Senhor está te restaurando a saúde agora recebe essa cura em nome do Senhor você vai estar com o melhor semblante você vai estar com o melhor olhar você vai estar com o melhor sorriso você vai estar disposto olha aqui você vai estar revigorado na presença de Deus porque muita coisa Deus tem pra tua vida e o inimigo não vai minar as tuas forças aqui diz assim ó sararei as tuas chagas as dores elas vêm de algum lugar no simples a dor é um sintoma queridos a dor não é uma não é uma causa a dor é uma consequência você está entendendo se tem dores aí é porque tem feridas se tem sintomas aí é porque tem uma causa tem uma fonte e eu quero profetizar que o Senhor está agindo na fonte aquilo que está causando dor o Senhor está indo direto na ferida aquilo que está fazendo sangrar o Senhor está indo direto direto naquilo que está te sugando te esgotando te exaustando você está entendendo o que o papai está falando para você em nome de Jesus eu profetizo que o mal está sendo arrancado pela raiz em nome de Jesus na tua vida se é para você declare é para mim essa palavra é para mim esta palavra declare e toma posse a Bíblia diz ó diz o Senhor pois te chamam a enjeitada é dizendo é seão por quem ninguém pergunta ou seja aquela que não tem mais importância aquele que ninguém mais quer ver aquele que não que ninguém ó não está mais nem aí tem gente que está pensando o que? que vai te dar por morto que vai te dar por morta por vencido por vencida por derrotado por derrotada vai não porque tem uma promessa na tua vida o Senhor está dizendo para você tem uma promessa sobre ti e quem te olha como rejeitado como rejeitada como humilhado como humilhada vai ver Deus te honrando aí neste lugar Ele está te sarando te colocando de pé te restaurando para você receber grandes promessas na presença dele para você viver estas promessas em nome do Senhor Jesus o inferno não vai prevalecer não Deus está arrancando o mal pela raiz está renovando as tuas forças e olha aqui quem pensou que não iria mais ouvir falar de você porque a última notícia foi triste ou porque a última situação foi vergonhosa quem pensa que não vai mais ouvir falar de você pensando que você já foi para o chão para o pó você já está derrotado destruído vai ouvir falar mas vai ouvir a respeito da honra mas vai ouvir a respeito da cura mas vai ouvir a respeito da restauração mas vai ouvir a respeito do novo tempo que Deus está trazendo para a tua vida então levanta aí a tua cabeça porque tem muita coisa para você viver na presença do Senhor essa ferida está sendo sarada você está sendo restaurado para a glória de Deus se você crer toma posse recebe e entende que essa palavra é para a tua vida já confirma aí nos comentários com o teu amém